Tava me chamando, tava me levando Quase me ganhando, eu estava entendendo Tava me olhando, tava me querendo Tava maliciando, eu estava percebendo Tava insinuando, me admirando Desejando, provocando, tá me convencendo Eu sei o que você quer, sabe como é Tem que imaginar, não quero assustar Me pedir uma foto, eu vou mandar Ah sim, vai gostar de mim, é que eu sou pretinho Respeitei você, mas pagou pra mim Meu papel de homem eu vou fazer Ela me pediu no dia Eu disse que não, o fogo acendeu Ela me pediu no dia Eu disse que não, o que aconteceu Ela me pediu no dia Eu disse que não, o fogo acendeu Ela me pediu no dia Eu disse que não e o que aconteceu Depois me disse que não esqueceu Eu sei o que você quer, sabe como é Tente imaginar, não quero assustar Me pediu uma foto, eu vou mandar Ah, sim, vai gostar de mim É que eu sou pretinho, repetei você Mas pagou pra ver É um papel de homem, eu vou fazer Ela me pediu tudo, disse Eu disse que não, o fogo acendeu Ela me pediu tudo, disse Eu disse que não, o que aconteceu Ela me pediu tudo, disse Eu disse que não, o fogo acendeu Ela me pediu tudo, disse Eu disse que não, o que aconteceu Ela me pediu tudo, disse Eu disse que não, o fogo acendeu Ela me pediu tudo, disse Eu disse que não, o que aconteceu Ela me pediu tudo, disse Eu disse que não, o fogo acendeu Ela me pediu no disco E o que a convenceu Depois me disse que não esqueceu Plano B, Jeff Lima e Jeff Lima Vamos juntos Perdo um pouco, entender Marquinha de biquíni é de enlouquecer Arrepio, multico Na perna que você mesmo pintou Perdo um pouco, entender Marquinha de biquíni é de enlouquecer Arrepio, multico Na perna que você mesmo pintou Olhando a praia, a mini saia Que faz o povo enlouquecer O bronze que tá no poder Geral olhando pra você Olhando a praia, a mini saia Que faz o povo enlouquecer Tô com ciúmes de você Mas tô gostando de beber Toda marcada, pele bronzeada Eu só imaginando o protetor passando Vamos pra casa Que eu já preparei o plano B O plano B Nota marcada, pele bronzeada Eu só imaginando o protetor passando Vamos pra casa Que eu já preparei o plano B O plano B Tento um pouco, entender Marquinha de biquíni é de enlouquecer Arrepio, multico Na perna que você mesmo pintou Tento um pouco, entender Marquinha de biquíni é de enlouquecer Arrepio, multico Na perna que você mesmo pintou Bolé na praia, a mini saia Que faz o povo enlouquecer O bronze que tá no poder Geral olhando pra você Bolé na praia, a mini saia Que faz o povo enlouquecer Tô com ciúmes de você Mas tô gostando de beber Toda marcada, pele bronzeada Eu só imaginando o protetor passando Vamos pra casa Que eu já preparei o plano B Plano B Toda marcada, pele bronzeada Eu só imaginando o protetor passando Vamos pra casa Que eu já preparei o plano B Plano B Bora! Toda marcada, pele bronzeada Eu só imaginando o protetor passando Vamos pra casa Que eu já preparei o plano B Plano B, Plano B, Plano B Pelo iniciada, pele iniciada Eu só imaginando o protetor passando Vamos pra casa Eu já preparei o plano B 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 O plano B